E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em Sharm El Sheikh, vamos agora em direção à praia, vamos conhecer a primeira praia aqui de Sharm El Sheikh. Estão as piscinas. Estamos aqui em Sharm El Sheikh, estamos negociando um táxi ali. Vamos lá, vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Trão, peito, com os seus amigos. Vamos lá atrás. A gente não coloca. Obrigado em loja e coisa. Obrigado em loja. antes de entrar aí, vamos ver qual é que é o lato. Negócio de natação, né? Tem que ver um lugar que andam com os caras nadando. Tem que pegar uma pelo menos que tenha a maria grande. Tem que ver um lugar que andam com os caras. Tem que ver um lugar que andam com os caras. Tem que ver um lugar que andam com os caras. É o que temos para hoje. Tchau, tchau, tchau. 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 Não, não venha aqui, galera. Legenda Adriana Zanotto